Tá de pé o desafio rapaziada, se eu fechar a próxima partida eu vou conseguir ganhar o novo Golem de Elixir E aí eu vou comemorar ali ó, eu vou fazer isso doideira, mas tem que ganhar agora rapaziada, bora lá então E galera, pra quem você que não sabe ainda, eu tô ao vivo no Facebook nesse momento hein Live todos os dias, o link tá na descrição E bora lá, vamos fazer essa zoeira mano, eu quero só ver se vai dar bom pra ganhar o Golem de Elixir Bora lá então, tá valendo Uh, Golem de Elixir ou Golem, olha, triste viu, triste a situação, queria os dois, eu queria estar com os dois Mas acho que dessa vez eu vou trair o meu sentimento, vamos com o Golem de Elixir Porque acho que vai dar bom, vamos ver o que vai dar hein Quero só ver isso aqui hein, deixa eu ver uma coisa Vamos de... Ó, eu peguei três cartas que dão um apoio muito bom por trás do Golem de Elixir Vamos ver se isso aí vai funcionar hein Hum, ele me deu veneno ainda também, muito bom Vamos ver, vamos ver Vamos lá, botar ali ó, beleza Vamos ver se ele vai conseguir defender Zapzão, bateu uma, bateu uma, bateu uma Bateu uma, beleza Bora lá, vamos defender, agora vamos defender hein Ai, vem pra cá bruxa, vem pra cá bruxa Vem pra cá bruxa Era pra bruxa ir pra lá né, mas tá bom, fazer o que né Bruxa não, a princesa Que bruxa mano, tô ficando louco Tô louco Boa, batemos ali com os dois, beleza Vou botar aqui na frente ó E agora a gente tenta partir contra-ataque né Ele levou, mas Eu acho que a gente ainda tem muito a conseguir ali Olha, olha, olha isso Olha isso, pode dar muito bom hein Isso pode dar muito bom hein Olha, olha isso, pode dar muito bom Eu falei hein Meu Deus, se eu virar essa partida, mano do céu Levamos essa primeira Levamos a primeira já Já levamos a primeira, vamos ver Meu Deus do céu hein Uh, meu Deus, vamos ver, vamos ver Vamos lá, boa, bateu Ele vai ter que usar, ele vai ter que usar alguma coisa Ele vai tomar muito dano Nossa, que isso Meu Deus do céu O dano que a gente deu nele mano Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer agora Quero só ver o que ele vai trazer pra gente hein O que ele vai trazer hein Vamos botar aqui nosso Amigo ali Beleza Vamos botar lá Veneno em cima de tudo ali Veneno em cima de tudo ali Vamos botar aqui ó Ó, ele foi ligeiro Mas tá tomando dano lá Tá tomando dano lá Tá tomando dano lá É isso que importa É isso que importa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uh, bateu, bateu Nossa Meu Deus Bora, 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 bora O Zector tá ali rolando já Já rolando o Zector ali de lab Vamos botar a tropa aqui também Botar a Dona de Gelo também lá Meu amigo Eu quero ver o bicho pegando Meu amigo Bora, bora, bora Bora três coroas nele Bora três coroas nele Será que dá? Será que dá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê meu veneno? Cadê meu veneno? Cadê meu veneno? Vamos veneno, vamos veneno, vamos veneno Vamos veneno, vamos veneno Vamos veneno Vamos que eu confio em você Vamos que eu confio em você, meu amigo Bora, 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 bora Bate, 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 bate Levamos, levamos Uh Levamos Meu Deus do céu Olha aqui, ó Levamos Uh 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 Que beleza, mano De novo Ai, meu Deus do céu Uh Levamos Levamos, levamos Meu Deus do céu Levamos Levamos Caraca, mano Meu Deus do céu Uh Três coroas de virada Meu Deus do céu, mano Que beleza Ai, 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 ai Que doideira, que doideira Mas deu bom Deu bom Deu bom Vamos resgatar Olha os caras Dança, dança Uh Vamos resgatar agora Então a nova carta Do golem de lixir agora Agora, mano Meu Deus do céu, hein Vamos lá, então Golem de lixir Desbloqueado, mano Nova carta Conseguimos, hein Ufa Conseguimos Meu Deus Alô, editor Cuidado aí com suas imagens aí Ha, ha Meu Deus do céu Rebola vai editar o vídeo Vai me zoar Certeza Certeza É óbvio É óbvio Ou não Certamente que sim E aí, Thor Qual é a sua Bom, muito obrigado a todo mundo aí Que acompanhou O Ranieri mandou parabéns Gabriel Felipe mandou O rei dos PT's aí Valeu, tamo junto Conseguimos desbloquear A nova carta Tá aqui, ó Tá aqui, ó A nova carta tá aqui, ó Cê é louco Vamos dar aquela melhorada nela Melhorar ela aqui, ó Que beleza Vamos botar mais um nível aqui Tranquilão Nível 5 Nível 6 agora Uh Nível 6 ali no Golem de lixir, mano Meu amigo Que doideira Dá pra fazer umas zoeiras Muito legais aí com essa carta Quero só ver qual vai ser a ideia Agora A gente vai subir ainda Continuar jogando Tentar pegar aqui O emote do Golem de lixir Eu quero pegar esse emote do Golem de lixir E se você quer saber se deu certo aí Logo mais eu posto mais um vídeo Pra gente ver isso daí, hein Fica ligado nos vídeos aí Que vai ser muito engraçado Bom É o seguinte, rapaziada Vamos que vamos Continuar aqui Vamos jogar mais uma E vamos ver o que vai dar, mano Bora, partiu Vamos lá, então Relépix Balun Golem de lixir Hum Vamos ver Goblinzinho com Dardo E vamos ver o que vai dar bom aqui Vamos ver o que vai dar bom aqui, mano Meu Deus do céu Vamos lá Partiu, partiu Uh Meu Deus, mano Meu Deus Meu Deus Vamos lá Golem de lixir, mano Sá Deu bom, mano Falei que você que ia dar bom, mano Viva o lexupan Ih, mano É zoeira É zoeira Hi, hi, hi Deixa eu ver o que vai acontecer aqui Golem Goblinzinho ali Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Oh, relépio Pow, pow, pow Nossa, meu amigo Que isso Que isso Que isso Olha o dano que a gente conseguiu Infligir Nessa Florideira que a gente fez Bora ver o que a gente vai conseguir fazer ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Boa Muito bom Muito bom Deu bom, hein Deu bom É isso Primeiro Primeiro pombão Já foi Bora lá O Bugabuga Já bateu um pouco Boa 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 Vai levar aquela carta Vai levar aquela carta Aquela torre ali, né Você é louco, moleque Boa Electrons Boa Boa Uhul Tamo bem Tamo bem na fita, hein Tamo bem na fita, hein Vamos lá Nossa, eu percebi que ele não ia puxar Já fiquei doido Ai Puxa, puxa Filha da mãe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos fazer força lá Vamos forçar lá Vamos forçar lá Quero só ver Vamos forçar lá Vamos forçar lá Meu amigo Quero só ver Quero só ver Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Força, força, força Leva ali, meu amigo Leva ali, meu amigo Você é louco, moleque Você é louco, moleque Vamos levar outra Três coroas de novo, não Três coroas de novo, não Três coroas Você é louco Meu Deus Ó E é isso Vamos subir aí Vamos subir aí Vamos subir aí Até pegar o novo emote Do Goro de Nishir Mas é isso, mano Muito obrigado a todo mundo aí Tamo junto, hein, rapaziada Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas É, sou boato Inscreva-se 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 Inscreva-se